E aí pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, tô eu aqui bronzeadíssimo, meu bronze. Vim falar pra vocês hoje sobre uma certa indignação com a vida em relação ao preço das coisas que tá hoje em dia. Pobre não pode mais viajar hoje em dia. Fui eu, inventado viajar. Aí o que é que acontece? Nos lugares pra onde a pessoa vai viajar, parece que o povo não tem pena dos turistas. Aí viajamos o Porto de Galinha. Chegando lá, fui conhecer as piscinas naturais lá que o povo gosta de tirar foto com um monte de peixe bem laronzinha, né? Que coisa mais linda. Eu fui pescando. Sabe que antes disso? Pra chegar nesse lugar, tem que ir de jangada. Porque tá aí, tem lá os corais, os negócios lá que a pessoa pisa e, né? E machuca. Aí tem lá os locais pra você alugar as jangadas, né? O senhorzinho lá pra levar a jangada com as pessoas. Aí eu disse, moço, quanto que é pra levar a pessoa pras piscinas naturais? Ele falou, é 40 reais. Aí eu olhando assim, olhei pra um lado, olhei pro outro. Então ele fez... Tá procurando alguma coisa, moço? Eu digo, tô. Ele fez o quê? Eu digo, um lugar pra eu ir nadando. E 40 reais me viu pra subir nessa jangada pra ir daqui pra ali porque é ali, ó. Eu tô vendo que as piscinas naturais são ali, entendeu? E eu tô pensando aqui, cá comigo. Se eu for por ali nadando, eu acho que dá certo. 40 reais numa passagem de jangada daqui pra ali, meu amor. Eu tô reclamando da passagem do ônibus que tá a 3,70 e pouco. Que é pra levar uma pessoa em uma distância que o ser humano não é mais capaz de caminhar, hoje em dia. Imagina daqui pra ali. Tem o quê? Esse... O serviço de bordo desse... Dessa jangada. Tem o quê aí pra valer 40 reais? Ele começou a rir. Eu digo, moço, não é brincadeira, não. A vida, ela tá muito difícil pra o senhor tá cobrando 40 reais daqui pra ali. Se eu ganhar 40 reais é pra trabalhar 8 horas por dia, o salário mínimo do brasileiro. Pra ganhar 40 reais é pra trabalhar o dia todo. Não tem condição de um negócio desse, não. Eu vou pagar. Mas o senhor vai me dizendo daqui pra lá o que é que tem aqui de histórico, o que eu quero saber de tudo. Aí ele começou, não, esse horário pra ir pras piscinas naturais tá muito ótimo porque a maré tá baixa. E lá é muito interessante porque tem um monte de pedra lá no formato do mapa do Brasil. Eu dei grande bosta. O que mais que tem por aqui? Bom, aqui é um lugar histórico. Você sabe por que se deu o nome Porto de Galinhas? Eu digo não. Ele disse... Esse nome se deu desde a época dos escravos. Que teve lá o negócio da Princesa Isabel, que eu não sei o quê. Eu digo, moço, eu quero saber daqui. É o quê? É a Princesa Isabel que tem a ver aí. Fez calma, eu vou explicar. Nos anos de 1800, eu digo, não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, já entendi. Ele fez... Tem galinha nova no porto, hein? Aí eu disse, como é, senhor? O senhor tá me chamando de galinha? Ele falou, aí, tá vendo? Você não deixou explicar. Tem galinha nova no porto? É uma expressão usada na época dos escravos, quando os escravos vinham nos navios. O quê, não sei o quê. Tá bom, tá bom. Não é comigo, não, né? Tu não tá me tapeando porque tu me chamou de galinha e desistiu, não. Chegamos na piscina natural, cheguei lá, um monte de peixe. Realmente, tinha muito peixe. Mas não era laranjinha, amarelinha, como nas fotos que eles postam. Não era. Eu cheguei lá, cadê os peixinhos laranjinhos que o povo tira foto assim, ó, debaixo d'água? Deram banho nos peixes? Cadê o marcador, o bagulho, a gente pintar esses peixes aqui pra eu tirar uma foto decente? Ele falou, calma, eu vou jogar ração e vai vir os peixes pra você ver melhor. Quando ele jogou a ruma de ração perto de mim, eu pensei que eu era a ração. Uma ruma de peixe em cima de mim, um desespero, parece que eles matam os peixes de fome, que é pra quando joga a ração, esse peixe vim pra impressionar os turistas. Era uma ruma de peixe em cima de mim, eu sei que eu engoli uns três peixes naquele momento ali. Ele fez, você quer ver melhor os peixes? Só é colocar esse óculos aqui, aí você mergulha e vê os peixes. Eu disse, tá certo. Jogou a ração, aí os peixes veem. Na hora que eu mergulhei, os peixes, eu digo, oxe, e tão com medo de que? O que será que esses peixes tão pensando que eu sou? Aí uma senhora falou do meu lado, não, é porque os peixes se assustam mesmo com a presença da gente. Quando eu olhei a vela. Aí eu digo, realmente, se assusta. Eu, sendo os peixes, não tava nem aqui mais. Aí tem lá os passeios de bug, né? Muito interessante, sobe lá um bocado de gente no bug. Aí sai fazendo um tour pelo local, não sei o que, conhecendo as praias. Eu disse, quanto é, moço, ele fez? É 75 reais por pessoa. A excursão foi sim, meu amor. De Campina Grande pra cá e de vinda você quer cobrar 75 pra ir ali. Aí ele falou, não, é porque vai conhecer os lugares históricos aqui, coisa e tal. Tem o guia e tudo mais. Eu digo, não. Muito obrigado. Meio dia, em cima desse bug, sol quente, meu querido, vai um ser humano e volta uma caveira. E preta. Não tá doido não, eu vou procurar uma sombra. Que é a que a pessoa botando um protetor aí fazendo. Tem quando você bota a manteiga numa frigideira quente? Pronto, a mesma coisa. Botou o protetor aqui. Será que é quente? Fiz o passeio de jangada, conheci as piscinas naturais, voltei, fomos almoçar. Hora do almoço. É agora. Pediu o cardápio. Moço, cardápio, por favor. A moça trouxe. Primeiro item. Almoço tropical, 150. Eu olhei pro cardápio, olhei pra moça, olhei pra moça, olhei pro cardápio. E ela rindo. Eu disse, isso aqui é uma piada, né? Você tá rindo? Ela falou, não. É que eu tô, assim, impressionada com a tua cara aí, olhando pros preços. Eu digo, minha filha. É porque você não vê o barraco que eu fui ali com o moço da jangada por causa de 40 reais sem querer cobrar um almoço de 150. O que que tá valendo? O que que tem aqui valendo esses 150 reais? O que que me diga aí, moço? Me entenda, me explique. Ela falou, não. É porque aqui as coisas são todas naturais. Naturais do local. São pescadas aqui. São cuidadas aqui. Eu digo, sai. Tô entendendo o porquê de 150 reais. É tudo natural? Ela fez, é tudo natural. Eu disse, sai. Então, esse almoço natural aqui que vem o peixe. Assim que uma pessoa faz o pedido aqui, o cara bota uma tanga, pega uma lança e vai atrás do peixe, né? Porque só assim, pra valer 150 reais, meu amor, o peixe tem que ser na hora pescado na lança. Ela deseja algo mais? Eu digo, eu desejo que o preço baixe um pouquinho, se tiver condições. Ela falou, não. Os preços são padrões do nosso restaurante. Aí o Arias aqui da cidade de Pernambuco. Eu digo, tem condição? Não, meu amigo. Um preço desse? Não, 150 conto eu vou pedir. Só pra ver que gosto tem um almoço de 150 reais. Pediu o almoço, chegou com umas duas horas depois, porque parece que realmente que o homem foi pescar o peixe na lança. Acho que a moça levou em consideração a minha reclamação e mandou o rapaz ir buscar, porque duas horas pra preparar um peixe, meu amor. Chegou o peixe. Quando eu olho pra cara do peixe, o peixe... Eu falei, moça, o que é isso aqui? O que é? Foi o que vocês fizeram com um peixe. Se vocês passaram, vocês enfiaram a lança no cu desse peixe, pra ele vir com essa cara. Aí ela falou, não, 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 é porque é assim mesmo. Deus me livre que eu queria ser um peixe aqui, viu? Aí terminamos de almoçar, bateu logo um sono. Olhei pra galera que tava comigo e digo, vamos dar uma andada, vamos conhecer aqui os lugares, né? Porque se a gente ficar aqui, a gente vai dormir, não tem onde dormir aqui. Digo, vamos deixar as sandálias, porque se der uma vontade de a gente entrar no mar, a gente entra. Beleza, na hora que a gente deixou a sandálica, botou o pé na areia... Eu que dá molesto! Aí pisou no inferno, foi! Parecia que o sol tava concentrado só naquela parte onde eu pisei. Ou então eu pisei no sol. Não tem condição um negócio daquele. Ninguém anda ali descalço naquele lugar, não, senhor. Uma quentura jamais vista. Andando pela praia, a gente encontra com um cara que tava com uma espalha de coco. Aí chegou bem simpático, né? Oi, moça bonita, tudo bom? Você aceita uma flor? Eu digo, aceito! Aí ele começou lá, ele disse... Qual tipo de flor a senhora que eu digo? Eu disse, faz um girassol. Ele disse, agora! Começou lá, fazendo, fazendo, puxando assunto. Vocês não são daqui não, né? Aí eu disse, só não. Percebeu que a gente não é daqui? Ele fez perceber pela cara sofrida. Aí eu disse, ah, muito obrigada pela parte que me toca. Ele começou a rir. Eu disse, eu não tô brincando não, meu moço. O senhor me dá, diz aí na minha cara que eu tô com cara de sofrida. Aí ele fez, olha aqui o girassol da moça bonita. Eu digo, muito obrigada. Ele fez, é 10 reais. Eu disse, como? Não entendi. Ele falou, é 10 reais, moça, a flor. Eu disse, moço, uma flor de paia de coco, 10 real. Ele falou, não, porque não é a palha de coco em si. É a arte que eu fiz, a flor com a palha. Eu digo, moço, pô moço, eu não tô pagando 10 reais nem na água do coco. O senhor quer me cobrar 10 reais numa folha do pé de coco. Ele falou, não, me ajuda aí, não sei o que. Eu digo, me ajudo você, né? Porque se você chegasse pra mim e perguntasse, você quer comprar uma flor? Eu diria, não. Mas eu vou lhe dar porque você foi simpático, apesar de dizer que eu tô com cara de sofrida. Aproveitamos toda a tarde, vimos o que tinha de ver. Fomos pro restaurante pra pagar a conta pra pegar 10. Chegamos lá, moça. A conta demorou mais do que o almoço, mas chegou. Quando chegou, veio 30 reais a mais por pessoa, mais 15 reais de taxa de serviço. Eu disse, moça, o que tá acontecendo aqui nessa conta? O que foi que houve? Que divergência que aconteceu aqui? Ela falou, não, aqui é o almoço que vocês pediram. Esses 30 reais por pessoa é cobrado pelo local que vocês estão, né? Mesa, wi-fi, essas coisas. E 15 reais de taxa de serviço, garçom, essas coisas. Eu digo, moça, tá errado. Eu vou lhe explicar por quê. 30 reais por pessoa pra estar usufruindo o local, só se cada um levar a sua cadeira pra casa junto com a mesa. Porque 30 reais não tem condição só pra sentar nessa mesa. O zi-fi não tava nem pegando direito. Não tava postando as coisas no Instagram. Era pelos dados móveis. Isso aqui tá errado. E essa aqui, 15 reais de taxa de serviço, moça, pelo amor de Deus, a pessoa pediu. Quando a pessoa pediu o almoço, é porque tá com fome. E não porque vai achar que tá com fome. Porque pro almoço demorar 2 horas, moça. Me ajude. Aí ela falou, não, infelizmente são as normas do nosso restaurante. Não fui informado pra você, assim, vocês chegaram? Eu disse, eu tô com cara de que fui informada de alguma coisa. Aí ela falou, ai, me desculpe, eu peço desculpas pelo restaurante. Tem alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Eu digo, tem. Tirar essas cobranças aqui a mais, além dessa carestia aqui do almoço, que o tazão foi atrair o peixe. Aí ela, só um momento, eu vou falar com a gerente. Foi lá, falou com a gerente, aí veio. Aí disse, pronto, como vocês não foram informados, eu vou tirar essas taxas aqui cobradas a mais. Porque, como a senhora disse, não foi informado logo quando vocês chegaram. Aí eu disse, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, porque eu já tava me preparando e pensando como era que eu ia levar essas cadeiras e essa mesa aqui. É pra valer o preço que vocês estão cobrando aqui nessa conta. Pegamos nossas coisas, fomos esperar o ônibus. Um sol quente. Por volta das quatro e meia da tarde, o sol tava rachando o coco no meio da pista. E esse ônibus demorando. Parecia que eu tava num filme de faroeste, tudo seco, só faltava rolar aquele mato seco, assim, na beira da pista. E eu procurando aqui o ônibus. Eu digo, cadê esse ônibus que não chega? Será que morreu? Ou será que torrou no meio da pista essa hora? Aí o ônibus chegou, deu tudo certo, chegamos em casa bem, liso, esse e-mail a gente não paga as contas. Mas tá tudo tranquilo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, clica em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.